Você, mamãe, você, papai, nunca deixe o seu filho dormir com a mamadeira na boca, o seu neném, o seu bebê dormir com a mamadeira na boca. E se ele estiver chorando aí durante a noite, encontre outra maneira de acalmá-lo e não deixe ele dormindo aí com a mamadeira na boca. Quer saber por quê? Antes de mais nada, deixe o joinha, o like desse vídeo, também se inscreva aqui no canal Odonto e Fitness. Dicas, muitas dicas sobre odontologia e também do mundo fitness, porque eu sou cirurgião dentista e também atleta. Gente, se inscreva e deixe o joinha, porque assim vocês me ajudam a crescer esse trabalho. Posso contar com vocês? Sim, você, mamãe, você, papai, nunca deve fazer isso, de acalmar a criança, colocando a mamadeira na boca dessa criança e deixando ela dormir. Depois que a criança dorme, geralmente os pais tiram a mamadeira, retiram essa mamadeira, colocam lá na cozinha e botam a criança no berço para dormir. Por que que isso nunca deve acontecer? Por que que você não deve fazer isso, papai? Você, mamãe, não deve fazer isso? Se você ama o seu filho, eu tenho certeza que sim, que ama o seu neném. Não faça isso. Por quê? Porque existe uma condição chamada carie de mamadeira, na qual o seu filho vai ter os dentes todos cariados. É a mesma coisa, a mesma comparação, a mesma analogia do que se você comer um doce, por exemplo, você mesmo, o adulto, comer um doce e dormir sem escovar os dentes. O que é que você acha que vai acontecer? As bactérias vão tomar conta do meio bucal, que já é ácido. O meio bucal da gente, nosso meio bucal, já é ácido, um ambiente muito ácido. E quando jogamos alimentos e não higienizamos, diminuímos ainda mais o pH, o potencial hidrogênio único, ou seja, a acidez da nossa cavidade bucal. Então isso ocasiona o quê? Ocasiona um ambiente muito ácido, como eu acabei de falar, e também uma proliferação de bactérias muito eficaz. Então você iria para a cama e dormir sem escovar os dentes? Se vai, não faça isso, que é um crime contra a sua saúde bucal. Mas se a sua resposta for não, eu não iria para a cama para dormir sem escovar os meus dentes, então não faça isso com o seu neném, porque senão ele vai desenvolver, sim, cárie de mamadeira. E a cárie de mamadeira, normalmente, ela é muito invasiva. Os dentinhos da criança, os dentes de leite, eles são muito frágeis, eles não estão formados ainda. E estão muito susceptíveis ao ataque bacteriano. Então imagine só, nossos dentes de adulto são facilmente susceptíveis à ação de doces, a ação bacteriana, se nós formos dormir sem escovar os dentes. Imagina os dentes de uma criança, de um recém-nascido, de um neném. Então, muito cuidado com a cárie de mamadeira. Papai e mamãe, evite de fazer isso. Encontre outra maneira para acalmar e para trazer o sono para o teu filho e ter uma noite tranquila aí. Eu espero ter te ajudado. Já deixa o joinha e o like nesse vídeo. Também se inscreva aqui no canal para não perder nada e para me ajudar a crescer. Conto com vocês. E me conta aí nos comentários. Vocês sabiam disso? Eu quero saber. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!